Olá, aluno! Neste vídeo daremos continuidade à revisão do latim 1 e trataremos apenas das particularidades da morfologia de alguns verbos latinos. Será um vídeo mais curto e você não deve se contentar apenas com esse material. Relei o capítulo do seu livro didático correspondente ao assunto e pesquise um pouco mais sobre os verbos de língua latina, procurando estabelecer as devidas relações com os verbos da língua portuguesa. A primeira consideração a se fazer é que os verbos regulares aparecem no dicionário normalmente na ordem primeira e segunda pessoa do singular do presente do indicativo, infinitivo, primeira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo e, por fim, no supino. Mas o infinitivo, em alguns dicionários, aparece ao lado do supino, porque essas são formas impessoais. Observe o slide e depois confira no vocabulário de sua apostila. Outra questão importante é identificar as desinências número pessoais que são as mesmas para os verbos regulares no presente do indicativo das quatro conjugações. O, na primeira pessoa do singular. A morfologia dos verbos em latim é a mesma do português. A raiz do verbo junto à vogal temática gera o que chamamos de tema do presente. Somance ao tema do presente, as desinências modo temporal e número pessoal, conforme você pode acompanhar no slide que aparece na tela. A partir do tema do presente, é possível ainda obtermos um perfeito, cuja desinência modo temporal é ba, como aparece para você agora no slide. E o futuro do presente, no qual encontramos as desinências desinências B, B, B e B, que também vai aparecer para você agora conferir no slide que traz algumas palavrinhas com essas desinências. Veja com cuidado cada slide e perceba que, por enquanto, estamos trabalhando apenas com as duas primeiras conjugações. Lembre-se de que, na segunda conjugação, o E é longo. Embora o objetivo do curso não seja trabalhar especificamente com a pronúncia, essa informação é válida para que você possa diferenciar os verbos de terceira e de quarta conjugação. Em relação aos verbos irregulares, vamos tratar primeiramente do verbo S, que pode significar ser, estar, existir e haver. Podemos perceber nele as seguintes características. Funciona como verbo auxiliar e de ligação, assim como no português, expressa o estado do sujeito e não propriamente uma ação, liga geralmente um nome nativo a outro nome nativo. É um verbo irregular no radical, no tempo, mas que apresenta certa regularidade em sua forma quanto ao emprego das desinências modo temporais e número pessoais. Observe no slide. Veja também um exemplo. Em Que pode ser traduzido por Fique atento, pois temos um verbo de ligação e, na sequência, uma palavra terminada em um. Isso pode causar certa confusão, se você considerar que os acusativos, quando estão no singular, terminam em M. Mas preste atenção, pois, para exidium, trata-se de uma palavra neutra da segunda declinação. Por isso, vale destacar que o verbo sum liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Isso é, nominativo a nominativo, não a um acusativo. Para concluir, falaremos da formação do imperativo. Ela é muito simples. No singular, basta retirar a última sílaba do infinitivo e, no plural, acrescentar a desinência T ao imperativo singular. Por exemplo, no verbo manere, que significa ficar, permanecer, a construção do imperativo fica assim. Mane, no singular, fica tu, fique você. Ou manete, no plural. Permanecei vós, permaneçam vocês. Bom, espero que você tenha conseguido retomar as principais características dos verbos estudados no módulo 1, de latim, a fim de que possamos avançar em nossos estudos nas próximas semanas. Caso você ainda tenha dúvidas, entre em contato com o seu tutor, aproveite o período de revisão do curso para colocar seus estudos em dia. Assista a esse vídeo quantas vezes você julgar necessário e, quando se sentir preparado, faça a atividade proposta na plataforma. Em breve, teremos um novo vídeo de revisão. Mas, por enquanto, leia o material que está disponibilizado na plataforma e faça as tarefas propostas no ambiente virtual. Bons estudos!